Fala pessoal, estamos de volta mais uma vez. Eu estava analisando aqui que todos estão com 6% de chance. 6% de chance e, por incrível que pareça, está saindo menos noob Saibot. Mesmo estão com a mesma porcentagem. Aqui não está nem o cano clássico, mas está saindo ele. Então vamos abrir mais pacote, vou gastar 5k aqui nesse vídeo. Para fixar em 20k só. Vamos continuar abrindo 1x1, que estava dando bom. Temos 25k de almas, 800 milhões de ouro. Vamos abrir pacote, que é isso que importa. Abrir pacote é tudo na vida. Precisamos de noob, vamos mirar nos noob Saibot. Vamos, torçam por mim pessoal. Pessoal, vou pedir uma coisa aqui que ajuda muito vocês a... Vocês ajudam ao canal e também ajuda a ter mais vídeos desse tipo. Deixem um like pessoal. Deixem um like. É o apelo que eu faço para vocês. Vocês são demais. É aquilo que eu falo. Vocês não são máscara, mas são demais. São demais. Pessoal, vamos curtir mais um pouco a música e vamos ver os pacotes abrindo. Pessoal, voltamos. Pessoal, voltamos. O que aconteceu? Estava saindo nenhum personagem interessante. Aí eu pensei, vou fechar o jogo e vou abrir novamente. Estava vindo nada interessante. Então vamos continuar abrindo. Vamos na meta aqui. Quer terminar em 10 minutos e com 20k de almas. Olha, já saiu um clássico. Acho que vai para a fusão 8. Vamos lá. Fusão 8, isso. Precisamos mais de Nobe Saibot. Devia sair uns 3 seguidos para compensar o fato de não estar vindo nenhum dele. Sendo que ele é a mesma porcentagem. Está vindo bem menos dele. E o Hyptiler. O Hyptiler. Nunca mais vi. Não sei nem qual é a cor dele. Não vem mais Hyptiler. Eu não estou achando tão interessante quanto eu coloquei fé nesse pacote. Mais um Sub-Zero. O que você está achando desse pacote, pessoal? Para mim não está sendo tão bom. Porque já fiz um gasto aqui de 28k de almas. E só veio 3 Noob Saibot. Eu já tinha um. Aí eu fundi para a fusão 3. Então, pessoal. Não sei se está valendo a pena. Mas vamos continuar. O importante não é desistir. É não desistir. O importante é persistir. Então. Vem Noob. Não. Está vendo? É muito. É muito personagem. Nada a ver nesse pacote. Se bem que os personagens hoje em dia estão bem mais difíceis de conseguir do que antigamente. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Manter a fé. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Mas que com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Com todas as minhas forças. Eu creio. E se creio, existe. Olha ele aí. Noob Saibot. Mais uma vez. Para a coleção. Finalmente. Quando fui citar a bíblia. Ele veio. Melhorou um pouco. Tirou esta carga de personagens que veio. E agora. Compensou um pouco mais. Tomara que venha outro seguido. Temos mais. Um. Um. Cai 500 de almas para gastar. Já está chegando nos 8 minutos. Vamos lá. Mais um Noob Saibot. Para deixar. Bonito. Vem Noob Saibot. Shinok. Shinok pessoal. Shinok. Agora. Agora. Atrapalhou tudo. Esse Shinok. Vamos lá. Pacote. Personagens clássicos. Alguma coisa muito interessante. Está para vir. Aí no Mortal Kombat. Estamos nos preparando. Abrindo o pacote clássico. Seja o que for. Estou preparado. Porque tem um almas. Tem um personagens. E tem um money para comprar. Cash para comprar. Equipamentos. É só vir. Pode vir. Estou muito ansioso. Por torre Shirai Ryu. Estou. Shirai Ryu. Mais um Smoke. Temos mais dois pacotes pessoal. Esse Smoke vai para a fusão 5. 5. Fundindo tudo de uma vez. Fusão 5. E o Smoke. Não é tão. O quanto eu esperava. Mas. Vamos lá. Continuar. Abrindo esse pacote. E aí. Irei finalizar. Já gastei bastante nesse pacote. Vai ser. 30k. Gastos. Já está chegando aos 10 minutos. Temos. Esse. E mais um pacote. Vamos lá. Foi bom abrir esse pacote. Foi. No total. Valeu a pena. Generalizando tudo. Saiu um Smoke aqui. Mas é Tryborg. Eu acho que. Não sei. Acho que não valeu a pena. Porque Alma demora muito a jantar. É muito precioso. É muito raro. É a moeda mais cara desse jogo. É a Alma. E o nome. Alma. É uma coisa preciosa. Não se dá por qualquer coisa. Gastamos nossas almas aqui. Na. Tentativa de conseguir. O Smoke. E. Veio o Smoke. Falei errado e veio ele. Eu falia falar. Noob Saibot. E veio o Smoke. Completou pessoal. Os 10 minutos. Trincamos aqui nos 20k. Vamos mostrar como ficou a coleção. E minha coleção ficou assim pessoal. Personagens de ouro. Mais novos. E é isso. Fusão 4. Fusão 4. Noob. Fusão 6. O Smoke. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.